Como anda a sua alimentação? A gente vai debater agora, saber os detalhes de um estudo realizado pela USP de Ribeirão Preto com cerca de 780 grávidas. Esse estudo mostra que um terço da dieta delas era composto por ultraprocessados. Quem vai nos trazer mais detalhes é a autora dessa pesquisa, a nutricionista Natália Posses Carreira, doutoranda em saúde pública pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, cidade de onde eu sou, inclusive. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. O prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite, o interesse no nosso trabalho. Eu acredito que dessa forma a gente consegue ampliar a determinação dos nossos resultados e fazer com que as informações cheguem até a população e também aos profissionais de saúde. Sem dúvida. Doutora, quero começar de fato pelo início. entender esse escopo da pesquisa, para que vocês olharam nesse momento? Como ela foi desenvolvida, que chega nesse percentual entre as mulheres que fizeram parte da sua pesquisa? A joia. Então, o nosso estudo, ele analisou dados de uma pesquisa anterior que foi conduzida no município de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, entre gestantes. Essa pesquisa anterior, ela incluiu entrevistas conduzidas por nutricionistas para coletar algumas informações dessas mulheres. Informações sociodemográficas, obstétricas, de estilo de vida, antropométricas, do consumo alimentar. E aí, a nossa equipe de trabalho avaliou especificamente quais que eram as características dessa mulher, dessa gestante, que estavam associadas ao maior consumo de alimentos ultraprocessados. E para isso, para essa avaliação, nós analisamos o consumo alimentar, os dados da dieta, segundo a classificação nova dos alimentos. Que é uma classificação que é abordada no guia alimentar da nossa população brasileira e que ela categoriza, classifica os alimentos segundo o grau de processamento. Então, desde alimentos in naturo, que é aqueles obtidos diretamente da natureza, as frutas, verduras, legumes, até os ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, que passam por um processo de industrialização. E aí, após essa classificação, nós calculamos, com base no valor energético diário consumido por essas mulheres, qual que é a porcentagem de consumo proveniente desses alimentos ultraprocessados. Doutora, quando a gente olha para esse aspecto, a gente sabe como os ultraprocessados, eles fazem muito mal para a nossa saúde. Quando a gente olha para uma gestante, nós sabemos de todo o cuidado que é realizado ali desde o pré-natal, para que ela desenvolva bem essa gravidez e a criança também fique muito bem. A pesquisa conseguiu identificar se elas comiam bem e também usavam ultraprocessados ou se elas estavam substituindo, porque não tinham tempo e aí comiam uma comida que entrava nesse rol? Não, elas consumiam todos os tipos de alimentos, desde os alimentos menos processados in natura até aqueles alimentos mais ultraprocessados. O que nós fizemos foi identificar qual que era esse percentual de consumo desses alimentos que não são proibidos, mas nós encorajamos as mulheres a evitar, principalmente no período gestacional. E aí a gente avaliou o que podia estar associado a isso. Mas elas tinham sim o consumo de outros alimentos, de outras classes de alimento que não somente os ultraprocessados. Mas infelizmente o nosso resultado apontou que 32% daquele valor energético no dia provenia de alimentos ultraprocessados. A gente olha para essas grávidas, as que fizeram parte do seu estudo, foi possível traçar um perfil? São as gestantes mais novas ou isso permanece aparecendo em todos os graus entre essas que fazem a composição desse trabalho? Foi possível fazer esse tracejado ali do perfil dessa mulher grávida que entra dentro do que nós estamos dizendo aqui, esse consumo maior de ultraprocessados? Pois sim, Rafael. Inclusive foi o nosso objetivo central dentro da pesquisa. Então nós identificamos algumas características dessas mulheres ali do estudo que estavam associadas diretamente ao consumo de ultraprocessado, que estavam associadas de uma forma significativa a esse consumo. Então nós observamos que a idade materna, a classe social, o subrelato energético ali, o subrelato de consumo e o estado nutricional antes da gestação dessa mulher estavam associadas de forma diferente, né? Eu posso até explicar um pouco melhor, com o consumo de ultraprocessados. Nós tivemos, resumidamente falando, as mulheres mais jovens, né? Consumindo mais ultraprocessados ou então aquelas mulheres mais velhas consumindo menos ultraprocessados. Aquelas mulheres que tinham uma menor renda, quando é comparada com aquelas mulheres com uma renda superior, elas também consumiam menos ultraprocessados e aquelas que subrelataram o consumo energético, o consumo alimentar naquele dia, também apresentavam uma contribuição menor de ultraprocessados na dieta diária. Por outro lado, aquelas mulheres que apresentavam um estado nutricional de sobrepeso ou obesidade, ou seja, que tinham excesso de peso antes da gestação, elas apresentaram um percentual de consumo proveniente de ultraprocessados maior. Doutora, quando a gente olha essa informação que vem do seu estudo, que chama muita atenção, a gente já falou aqui sobre como o alimento que ele é ultraprocessado, o impacto que ele tem. É possível a gente conseguir ressaltar aqui e conseguir extrair do que foi coletado até agora, quais seriam os malefícios dessa gestante consumindo esse tipo de alimento no período que é tão delicado da vida, onde ela está não só se nutrindo, mas também ao mesmo tempo um bebê? Exato, gerando uma vida, né? Então, não só essa evidência, mas outras evidências anteriores têm destacado que muitas vezes o consumo desses ultraprocessados, como a gente mencionou, eles têm aparecido no consumo das gestantes em detrimento do consumo daqueles alimentos saudáveis, né? Muitas vezes até substituindo aquelas refeições mais completas, variadas, baseadas em alimentos in natura e minimamente processados. E aí, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, uma dieta que é pouco variada, que é deficiente em nutrientes, então a base desses alimentos industrializados, né? Ela pode sim ocasionar o aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis para essa mulher e outros resultados adversos ao longo da gestação, como favorecer a obesidade materna, maior retenção de peso pós o parto, que ela ganhe peso de forma excessiva ao longo da gestação, ou seja, acima da recomendação para ela, além de aumentar o risco de desenvolver o diabetes médico gestacional e distúrbios hipertensivos ao longo da gestação. Então, essas implicações, elas estão bem evidenciadas já na literatura. Eu queria muito agradecer o tempo, a disponibilidade para vir aqui explicar um pouco da pesquisa, falar da importância que tem esse assunto, justamente como já debatemos aqui. Numa fase tão específica da vida, ultraprocessado, a gente tem que deixar cada vez mais longe. Mas para essa fase da vida, a gente sabe que as mulheres ali, junto com o acompanhamento médico, colocam uma lupa para evitar que o pior aconteça. Então, mais uma vez, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para falar sobre isso, que é um tema, sem dúvida, muito importante. Eu que agradeço, Rafael, pelo espaço cedido aqui para a gente. Até mais, uma ótima noite, bom final de semana.